Peraí que eu vou tentar fechar isso aqui 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 Eu vou tentar fechar isso aqui Peraí que 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 eu vou tentar fechar isso aqui Abra! Lucas, fecha a porta. Vou sair daqui. Uma vez, vamos lá. Vai, vai. Eu vou na frente. Tu vai na frente, tá? Tu vai na frente, eu vou logo atrás. Se eu não conseguir ir, tu entra no carro igual, eu volto, tu vai até o segundo meu andar, eu volto aqui pra cima daí e desço de novo. Se alguma coisa acontecer, tu não me espera. Espera. Quantas mãos tu tem? Só duas. Eu não pedi. Eu vou, pode ir. Abre o portão, lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.